Santo dia, santa tarde, santa noite, para quem vai assistir esse vídeo depois, gravado também. Deus abençoe você, que pelo sinal da Santa Cruz, que é o sinal da nossa salvação, você seja protegido de todo o mal. Vamos lá para o nosso próximo dia, mais um dia da quaresma de São Miguel, não é? Mais um dia de crescimento também na formação, na pregação. E eu desejo que no seu coração, então, estejam todos os dons do Espírito Santo te ajudando a receber esta palavra. Eu peço a Jesus, então, que também sobre mim derrame o seu Espírito Santo. Eu em ti, Jesus, tu em mim. Gente, vamos lá. Hoje é o capítulo 24. Segunda-feira, deixa eu já aqui falar uma coisa para vocês, não é? Eu acabei me atrapalhando um pouquinho esta semana. Eu preguei o capítulo 23 no início da semana e seria o capítulo 20, no último dia que eu fiz a pregação. Então, o capítulo 20, ele vai dar um fechamento também nesses últimos três dias de formação, quinta, sexta e hoje. Então, na próxima segunda-feira, será o capítulo 20, tá bom? Hoje, nós vamos para o capítulo 24. Hoje é um assunto, assim, que você vai... Para você, vai ser muito útil para todos nós, na verdade. Porque todos nós nos relacionamos e precisamos de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que não nos desequilibrem e que nós também nos relacionemos com as pessoas sem desequilibrá-las também. Emocionalmente falando, né? Vindo que diz respeito ao amor. Até quando? Até quanto, né? Até que ponto você deve amar alguém? Irmã, deu um nó na minha cabeça. Não é para amar até a cruz, né? Como Jesus amou também. É para amar o máximo possível. Mas tem um limite. Qual o limite? Hoje você vai descobrir nessa formação. E lá no capítulo 24, o título já começa dando uma noção do que nós vamos ver hoje. Da prudência que devemos ter em amar o próximo. Para não perturbar a paz de nosso coração. E o Mediví diz, a gente está já mais na metade da quaresma. E agora a senhora vem dizer que se amar demais, vai perturbar a paz do coração? Aham, é isso mesmo. Se amar demais, mais dá conta, vai perder a paz no coração. Onde estará a paz? Eu estará a paz, então, nos relacionamentos saudáveis. Nos relacionamentos, na verdade, de modo geral. E claro, no relacionamento saudável é onde você e o outro vai ter paz. Mas como é que estabelece, então, esse relacionamento saudável? E aí eu ficava preparando essa pregação ontem e lembrando de tantas histórias que eu escuto durante as missões. Tantas pessoas que partilham suas dores, seus sofrimentos. E 99% de todas essas dores tem referência aos relacionamentos. Seja com pai, com mãe, com esposo, com filhos, no trabalho, em amizade, tudo. Então, vamos lá. Até onde nós devemos amar para não perturbar a paz do nosso coração? Abre a Sagrada Escritura, se você tem aí. É pra ter. Guerreiro do Exército de São Miguel tem que viver colato com a Sagrada Escritura. No capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Capítulo 9, versículo 24 e 25. São Lucas, capítulo 9, versículo 24 a 25. Que será que a Palavra de Deus hoje vai nos falar e nos orientar sobre esse tema hoje do limite do amor? Até onde eu amo e é saudável? A partir de onde não é mais saudável e por isso não é mais amor. Não é saudável, não é mais amor. Então, vamos lá. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, versículo 24 e 25. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Vou repetir esse versículo. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se venha a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se venha a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Jesus vai nos ensinar falando, ensinando isso, falando isso no Evangelho, na sua palavra, no anúncio da Boa Nova. Jesus está nos alertando para inúmeras coisas. Mas o que nós podemos tirar desses dois versículos hoje, dentro desse nosso tema aqui, não adianta nós ganharmos todos os corações que estão ao nosso redor se perdermos o nosso próprio. Aqui tem algo muito a ver com, já lhe digo, uma das palavras-chave desta pregação de hoje, o apego. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm a tendência a se apegar. Só que eu vou falar para você a diferença, já agora, entre apego e pertença. Espírito de pertença. Quem tem espírito de pertença, quem tem uma necessidade de pertencer ao outro, isso é natural no ser humano, tá minha gente? Todos nós temos necessidade de pertencer ao outro. Só que pertencer ao outro e também a necessidade de que o outro pertença a si, não é doença, não é desequilíbrio. Por quê? Porque o espírito de pertença nos faz com que nós saiamos de nós mesmos para se doar ao outro. Para doar algo de nós ao outro e ao mesmo tempo doar a nós mesmos ao outro. Sacrificar-se a si mesmo, como diz o Evangelho aqui. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. E esse sacrifício da vida por amor de Jesus, uma das maneiras e uma das mais próximas do amor de Jesus, é quando nós nos sacrificamos pelos outros. Então, o espírito de pertença faz com que nós nos sacrifiquemos. A gente sacrifica algo nosso, como por exemplo, sono, energia, descanso. Aquilo que é lícito, aquilo que seria justo que eu tivesse. O meu tempo de descanso, o meu tempo de gozo para mim, eu sacrifico para dar ao outro. Eu sacrifico para dar a Jesus. É o que você está fazendo no Santo Rosário da Madrugada, todos os dias, por exemplo. Então, o espírito de pertença me dá uma consciência de que eu devo. Eu não só preciso por uma obrigação, porque eu preciso salvar a minha vida. Mas eu preciso, eu tenho uma necessidade na minha alma, na constituição da minha alma, enquanto ser humano. Porque sou imagem e semelhança de Deus, que é amor. Eu preciso, eu tenho necessidade de me dar. Dar o que eu tenho, a energia, a atenção, o descanso. Mas dar até a mim mesmo. Isso é um sacrifício da vida de quem tem espírito de pertença ao outro. E claro, o caminho de volta também é verdade também. Você vai receber também dos outros, especialmente aqueles que moram com você. Aqueles que são da sua família. Aqueles que também estão no seu trabalho. Claro, a maior parte da vida de uma pessoa, depois da família, é no trabalho. Então, imagina um lugar de trabalho que as pessoas não tenham espírito de pertença. A maioria, inclusive, que não tem espírito de pertença no trabalho, vira um ringue. Mas ali também se precisa ter esse espírito de pertença. Ou seja, eu me sacrifico pelo outro, para ajudar no trabalho do outro. E ao mesmo tempo, o outro para mim. Então, é natural que você espere que o outro, que tem vínculo com você também, se faça pertença sua. Até aqui, entendido, não é? O espírito de pertença me faz sacrificar a mim mesmo para salvar o outro. Em nome do outro, para que o outro tenha vida, para que o outro tenha alegria, para que o outro tenha experiência dele com Deus. Um exemplo que os irmãos e irmãs também fazem aqui. Hoje, por exemplo, todo mundo que estava aqui no Santo Rosário, sacrificou estar lá na oração comunitária, no dia, num grande dia para nós, que é a solenidade da exaltação da Santa Cruz. Nós somos irmãos e irmãs da Santa Cruz. Todos os nossos nomes, todos os irmãos e irmãs trazem no nome, o nome da cruz. Por exemplo, irmã de Virgis Maria da Santa Cruz. Então, hoje é um dia muito especial para nós. Mas todo mundo que estava aqui no Rosário, não foi para a oração, para estar aqui. Nesses dias, nós rezamos depois, em um outro momento. Porque precisamos estar aqui. Para quê? Para que vocês tenham experiência com o Senhor. Tenham experiência com Nossa Senhora no Santo Rosário. Então, você sacrifica algo de si que é justo, que você até precisa, que é necessário, mas para que o outro tenha experiência. Para que o outro tenha o gozo, tenha o benefício. De modo geral, ele tenha o benefício. Mas o apego, o apego, ele é egoísta. Quem é apegado a alguém, na verdade, ele está apegado a ele mesmo. Ele não quer perder as coisas para ele. Ele não quer perder as casquinhas, como se diz, para ele. Se alguém está apegado a você hoje, ou você está apegado a alguém, isso é puro egoísmo, isso não é amor. E também é diferente de saudade. Saudade a gente sente, a gente até chora às vezes, mas a gente deixa o outro ir. Eu vou dizer para você aqui algo que vai clarear a sua mente. Você vai dizer assim, não, é apego? Não é apego. Quando a nossa vida, quando a sua vida para ou continua dependendo de alguém. Você tem um certo vínculo com alguém que, se essa pessoa se afasta de você, o mundo cai, as coisas não acontecem mais, você não come, você não faz nada mais na vida direito. Por quê? Porque essa pessoa não está perto de você. Isso que não é saudável. Agora, se alguém precisa ir, um pai ou uma mãe que precisa deixar que o filho, por exemplo, siga a sua vida na vida religiosa, na vida sacerdotal, ou até mesmo vá estudar em uma outra cidade, vá trabalhar em uma outra cidade, é lógico, é evidente que esse pai e essa mãe vão ficar com saudade. Na verdade, deve ter saudade, não é possível. É natural também que se sinta saudade. Mas, a vida não pode parar. Nem do filho que vai, nem dos pais que ficam. Os pais vão continuar trabalhando. Se tiverem outros filhos, consiga aí sim, é que tem que a vida continuar mesmo. E o outro também vai seguir. Então, assim, as adaptações das coisas que vão acontecendo na nossa vida vão ajudando, vão fazendo com que o nosso coração vá se instruindo para a salvação eterna. Você percebe que tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida, dentro dos seus relacionamentos, que causam certas rupturas, é para você adaptar também a sua ida para o céu. É para você adaptar também a ida do outro para o céu. Às vezes, nós temos que dizer para o outro, chega até aqui, você pode vir. Daqui para dentro, mas não. E, ao mesmo tempo, você também saber se colocar no coração do outro, até onde lhe cabe. Até onde lhe cabe. A paz do coração no que diz respeito a relacionamentos saudáveis está nessa linha. Eu coloco as pessoas no seu devido lugar, dentro do meu coração. Eu dou a elas o que elas têm direito no meu coração. Em termos de amor, em termos de doação. Que elas estejam me agradando ou não. É consciência de quem sabe, de quem já conheceu o amor. De quem já teve uma experiência com o Senhor. Não vai ficar medindo, nem vai ficar dizendo assim, vou dar só o tanto que eu estiver agradando, que eu quiser, que eu estiver afim. No dia que eu quiser dar mais, eu dou mais. No dia que eu não quiser dar muito, eu não dou. Eu vou dar pouco, eu vou dar o que eu quero. É do jeito que a banda toca, é do jeito que eu quero. Conforme a minha música, a minha melodia. Não, de quem tem uma consciência, quem tem uma experiência de amor com Jesus uma vez, para sempre ter a consciência do amor que deve dar às pessoas. Então, dentro dos seus relacionamentos hoje, de amizade, na comunidade religiosa, no convívio com as suas amizades, na paróquia, na sua família, todas as pessoas que você se relacionam, que você se relaciona com ela. Que esteja, que elas mereçam ou não mereçam o seu amor. Se você teve uma experiência com o Senhor, a tua consciência, ela deve acusar para o teu coração, a tua alma, que essa pessoa, ela tem direito ao seu amor. No sentido do compromisso que você tem de sacrificar a sua vida, como Jesus disse no Evangelho, para salvá-la. Sacrificar um bem-estar, sacrificar um bom gosto, de estar ou não estar na presença de alguém que você gosta, mas pode até amar, ter um amor também, mas de repente está decepcionado, naquele dia, não quer estar tão perto, não quer estar muito fazendo as coisas por essa pessoa, ou fazendo o bem, fazendo a caridade. Mas você tem consciência de que você pertence a essa pessoa, de certo modo. Ela pertence a você, ela tem direito ao seu amor. É diferente da razão, se ela fez alguma coisa errada. Mas o amor em si, por exemplo, uma mãe, a mãe que tem raiva de um filho, que se abusa com ele, que está chateada por causa de alguma coisa que ele fez errado, ela pode simplesmente dizer assim, hoje, eu não amo você. Claro que não, ela vai corrigir ele de outro jeito, mas o amor, ela tem a obrigação de dar. Obrigação, o filho do mesmo jeito com os pais. Em todos os relacionamentos é assim. O amor, nós temos a obrigação de dar. Mas a perfeição de tudo isso é quando eu dou sem precisar estar obrigado. Eu nem sou obrigado por causa de um vínculo que foi formado entre mim e outra pessoa, nem ao mesmo tempo eu relaxo se algo acontece e que perturba o relacionamento. Eu vou continuar dando esse amor. Agora, o contrário que é exatamente quando há uma desordem no sentimento, há uma desordem nos movimentos do coração, como eu dizia até agora há pouco. Há uma desordem no seu coração no que diz respeito a sentimentos por outras pessoas. E mais uma vez eu reforço. Isso vale para dentro de casa, isso vale no trabalho, isso vale no namoro. Isso é muito comum acontecer no namoro, nas amizades. É muito comum acontecer entre pais e filhos. Muitíssimo comum. Mais comum do que vocês imaginam. É muito mais comum do que vocês imaginam. Olha o que nosso autor diz, olha. Deus não habita em uma alma que ele não inflama com o amor por si mesmo e a caridade para com os outros. Cristo disse que veio para incendiar o mundo. O amor a Deus não deve ter limites, mas a caridade para com o nosso próximo deve ter seus limites. Pois se não for devidamente regulado, pode provar nossa ruína. Podemos nos destruir ao buscar salvar os outros. Portanto, amemos nosso próximo de tal maneira que não prejudiquemos nossas próprias almas. Guarda o que eu vou dizer? Guarda, 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 guarda. Olha aqui nos meus olhos. Ó, próximos de muitos. Não é nem de todos. Próximos de muitos. Devemos ser. Íntimos só do Salvador. Só de Jesus. Próximos de muitos. Íntimos só de Jesus. Dentro da sua família, lógico, você vai ter uma intimidade maior do que com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Enfim, você vai ter dentro da sua casa. Por quê? Porque se há um convívio ali, você comunga das qualidades e dos defeitos dessa pessoa. Dos detalhes da vida dela. Seja para as qualidades, seja para os defeitos. Mas de modo geral, regra de vida próximos de muitos. Íntimos só de Jesus. Isso daqui não fere a caridade. Por quê? Quando nós nos aproximamos de alguém, sem entrar na intimidade dela e sem ela entrar na nossa intimidade, não significa dizer que ela não vai nos conhecer. Que nós não vamos conhecê-la. Que nós não vamos ter comunhão de almas. Eu falo muito isso daqui para você. Se eu falasse diferente, eu estaria pregando contradições. Eu falo muito disso. Vocês que vêm aqui para a Hora da Misericórdia também sabem que eu falo demais. Na comunhão de almas. No você estar dentro da vida do outro e o outro estar dentro da sua vida. Mas no espírito de pertence. De apego, não. De apego, não. Porque quando se tem acesso demais, a intimidade demais, se começa a controlar o outro. E o outro começa a controlar você. Isso que faz um relacionamento não ser saudável. É muito diferente da comunhão de almas. Quando se há uma comunhão de vida, se há uma comunhão de almas e uma pessoa com outra. Em qualquer relacionamento. Qualquer. Gente, tudo de hoje aqui vale para qualquer relacionamento. Quando se há uma comunhão de almas, você quer dar. Você quer se sacrificar. Como a palavra está dizendo hoje. Você quer se sacrificar para que o outro tenha vida. Para que o outro tenha experiência dele. E depois você vai ficar com a boa lembrança. Com a saudade. E vai também fazer comunhão de almas com outras pessoas. É muito comum que quem está apegado a uma pessoa não queira mais ninguém na vida dela. Assim também se tem alguém apegado a você. Ela tem o foco. Está em cima de uma pessoa só. Não consegue ver ao redor. Por que é que muitas vezes, então, tem gente que quando acaba namoro, por exemplo. E, enfim. Pronto. Nunca mais vai ser ninguém na vida. E nunca mais namorar. Se frustra. Era essa. Tinha que ser essa pessoa. Gente. É exatamente aqui o ponto crucial de tudo que estou falando para você. Olha aqui. Nós podemos nos destruir ao buscar salvar os outros. A gente pensa. E, assim. O pior ainda do apego. Ainda existe um outro passo. Maior ainda. Mais exagerado. Mais destruidor ainda. É quando o apegado diz. Você não pode viver sem mim. Você precisa de mim. Quando você se coloca como necessidade na vida do outro. Você não vai andar sem mim. Você não vai. Eu lembro que uma vez. Uma certa vez. Uma pessoa conversava com uma mãe. Há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás. Mas eu já era religiosa. E conversava a respeito de um discernimento que a jovem fazia na época. A respeito de um ponto da vida dela. E a mãe dela estava junto. E disse assim. Eu vou ficar. Eu vou ficar nessa. No que ela vai viver aqui hoje. Com a senhora. Aí eu disse assim. Olhei para a menina. E disse assim. Você aceita? Você quer? Ela ficou assim sem saber o que me dizer. Não tinha força para dizer. Porque existia ali. Além da autoridade materna. Existia. A. A. O apego. O exagero. A sobrecarga. E aí eu falei assim. Eu disse. Olha. A senhora é livre. Eu vou levar a sua filha de volta. Mas eu só faço o meu trabalho. Eu só faço a orientação. Se a senhora me der liberdade para isso. E ali depois eu precisei conversar. Foi com a mãe. Deixei a menina. E foi conversar com a mãe. Para dizer. Para ela. Deixe ela viver. Deixe ela respirar. Lembro também aqui. Também há um tempo atrás. Duas meninas. Duas jovenzinhas lindas. Que participavam do grupo jovem. Quando eu estava lá no grupo jovem. Mais de maneira direta. E aí. Também tinha percebido dessa outra mãe. Essa super proteção. Minha gente. Eu estou falando isso. Eu também vivia. Nós vivemos. Todos nós que somos filhos. Nós vemos. E sabemos da proteção dos pais. Sobre os filhos. Eu não estou falando de uma proteção normal e comum. Isso tem que se ter mesmo. Estou falando do grande exagero. E aí. As menininhas ali de 12, 13 anos. No grupo de oração. Aqui dentro do mosteiro. Com o muro do tamanho do mundo. Que vocês que já veem aqui. Já sabem qual altura do muro que é. E aí. Essa mãe gostava muito de nós. Participava inclusive de outro grupo de oração. E aí. Conversando comigo. Eu disse. Deixa elas aqui hoje conosco. Deixa elas aqui. E as meninas eram. Uma. Como eu conversava com ela. Ela era muito inteligente. Muito inteligente. Muito. Meu Deus do céu. O que essa menina está fazendo. Tão assim. Bitolada no mundo só. Só dela. E da família. E aí. Para vocês terem noção. Essa menina. Essa menina de 12 anos. Ela leu a Sagrada Escritura. Escritura. Toda. Em três meses. Toda. Já estava para repetir. E aí. A mãe dela deixou ela aqui. Deixa ela aqui com a gente hoje. Aí ela ficou. As duas. E aí. Quando eu percebi. A mãe de longe olhando. Eu falei. Ela só está fazendo o que aqui? E aí ela disse assim. Irmã. Eu não consigo. Hoje a senhora vai conseguir. Pode se morar para casa. A senhora confia? Confia. Então pronto. Desse portão. Nós não vamos sair. Elas vão ficar conosco. Elas vão ficar aqui com a gente. Passou o dia. Ela foi embora. Não fez mais nada da vida dela. A não ser. Esperar que a hora passasse. Para vir buscar de volta. Chegou. Sorridente. Irmã. Cadê as minhas filhas? As meninas estão aqui. Olha. Inteiras. Inteiras. Protegidas. Guardadas. Felizes. saltitantes. Nunca vi duas crianças correr tanto aqui. Brincar tanto. Como elas ficaram aqui. Foi uma experiência incrível nesse dia. E que essas duas meninas. Doze. Treze anos. Elas tinham. E elas abraçavam tanto a gente. Irmã. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E elas não fizeram nada. Elas só queriam correr. Elas queriam correr. Elas queriam rezar. Elas queriam ler. Coisas normais. Até mais do que uma criança quer. Criança normalmente quer brincar. Elas queriam rezar sozinhas. Elas queriam ler sozinhas. Elas queriam estar com Jesus. Sozinhas. Eu fico. Nesse dia. Foi a experiência mais linda que eu tive com criança. Porque ela disse assim. Eu quero ficar com Jesus sozinha. E até isso. Minha mãe não deixa. Eu quero rezar. Eu não posso. E. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Você observa que se isso continua. Se prejudica inclusive. O relacionamento da criança. Do adolescente. Com Jesus. Agora lógico. Aqui há um equilíbrio. E também uma linha. Que você tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque às vezes também acontece muito. Olha. Muito. De pais. Por exemplo. Que não aceitam. Não acolhem a vocação do filho. Não acolhem a vocação da filha. E depois o filho se perde. Se perde. Porque não fez a vontade de Deus. E aí já diz. Ah. Já que eu não fiz o que eu queria. Na cabeça também do jovem é isso. Não fiz o que eu queria. Eu vou fazer então agora. O que dá na telha. Então às vezes se prende. Se prende. Se prende. Tanto. Tanto. E aqui mais uma vez ressalta. É o exagero. Que em alguma hora se vai perder. Ontem uma irmã conversava com ela. Ela dizia isso assim. Irmã. É difícil. Agora as pessoas não percebem. Que em alguma hora alguém vai. Alguém pode morrer. Da sua família. De alguma maneira alguém vai. Ela contando assim. Dizendo. Quando eu vim para a vida religiosa. Foi difícil para os meus pais. Meus pais não queriam. As minhas irmãs imploraram para eu não vir. Não vai. Por favor. Não vai mais. Todas as duas depois saíram de casa. E foram casar. Se eu tivesse ficado. E aí? Se as duas foram embora. Viver sua vida. E estão vivendo sua vida. Ou até hoje. Elas iam ficar junto comigo. Para o resto da vida. Em casa. Cada uma foi viver a sua vida. Agora imagina se eu tivesse realmente cedido. Não é? Então. É isso que hoje. Nosso tema vai. Vai alertar. Amemos nosso próximo. De tal maneira. Que não prejudiquemos. As nossas próprias almas. E não prejudiquemos também. A dos outros. Não é? Isso é melhor assegurado. Quando não fazemos nada. Com o único objetivo. De dar-lhes um bom exemplo. Como modelo de sua imitação. Para que? Ao tentar salvá-los. Não nos joguemos fora. Realizemos nossas ações. Com grande simplicidade. E santidade. E com o único objetivo. De agradar a Deus. Nos humilhando. E reconhecendo o que? Como nossas boas obras. Contribuem tão pouco. Para o nosso próprio benefício. Elas podem ser de pouco serviço. Para os outros. Olha só. Como nossas boas obras. Contribuem tão pouco. Para o nosso próprio benefício. Elas podem ser de pouco serviço. Para os outros. Não nos é exigido. Que sejamos. Tão zelosos. Pela salvação dos outros. A ponto de destruirmos. A paz. De nossas próprias almas. Ou seja. Deus não exige. Não exige de você. De mim. De ninguém. Que nós. Façamos nada. Para salvar o outro. Que prejudique a nossa própria salvação. Então sempre. Nas nossas decisões. E cuidado com as pessoas. A gente tem que estar cuidando deles. E cuidando de nós. Cuidando deles. E cuidando de nós. A noite do texto do combate. Nós temos criado esse hábito. Alguns dias. Quando vem ao coração. Que Deus lembra. Alguns dias. Nós estamos rezando. Por você. Você reza por si. Eu tenho pedido assim. Coloca a mão no coração. E reze por você. Somente hoje. Por quê? Porque na luta. Na batalha. De salvar as pessoas. Da sua casa. De salvar o seu casamento. De salvar algo. Que está já na falência. Se gasta. Você se destrói. Você vai se anulando. Você vai se perdendo. Você vai perdendo vigor. E alguma hora. Você precisa se encher. Gente. Nós somos limitados. Nós somos limitados. A salvação do outro. Quando nós intercedemos por ele. Quando nós fazemos algo por ele. Quando nós damos a nossa vida por ele. É Deus que vai salvar. Através da nossa doação. Só que essa doação nossa. Vai bater em alguns momentos. Em certos limites. Então. Qual é a nossa atitude? Cuidar de nós. Nos enchermos da força de Deus. Para quê? Para alargar o limite. Para dar mais. Aí assim eu tenho espírito de pertença. Eu continuo me sacrificando. Eu vou continuar me doando mais e mais. Mas para eu doar mais e mais. Eu preciso alargar os meus limites. Porque. Se nós não consideramos que temos limites. Nós nos colocamos como Deus. Na vida das outras pessoas. E é o pior. De tudo no apego. É você se colocar como Deus. Na vida do outro. Ou deixar que o outro se coloque como Deus. Na sua vida. Esses dias também. Alguém partilhava um certo sofrimento. E eu disse para ela assim. Eu disse. Olha. Você tem a sua resposta. Eu não sei mais o que pensar. Eu não sei mais o que dizer. Eu disse. Acabou de me dizer um texto imenso aqui. Acabou de dizer tudo com clareza. Se não tivesse me dito e me explicado. Eu não sabia de nada da sua vida. Então. As ideias estão bem ajustadinhas. Sim. Sabe o que acontece? A tendência do ser humano. É querer que Deus. Se ajuste. A sua vontade. Ao seu sofrimento. Não é assim. Que Deus se ajuste. Ao seu apego. Aquela pessoa. Não é assim. Não é assim. Alguém pode mudar num relacionamento? Pode. Alguém pode se converter dentro de um relacionamento em casa mesmo. Acontece muito. Chega muitas intenções. Ontem eu vi um comentário também no vídeo de uma mulher. Tem várias assim. Pedindo a graça do esposo aceitar casar na igreja. O sacramento do matrimônio. Já convivem juntos há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Mas o sacramento precisa do sacramento do matrimônio. E essa pessoa rezando, pedindo. De modo geral, o que eu posso dizer para vocês com relação a isso? Lógico. A pessoa tem uma vida, tem uma história, tem filhos às vezes ali. Vai lutar pelo sacramento. E precisa de uma inteligência também para lidar com esse outro. Porque para o casamento acontecer, o outro precisa querer também. Não só você. Mas tem relacionamentos que você sabe que está destruindo com você. Tem relacionamentos de namoro. Que nem é namoro mais. Que nem é namoro mais porque já ultrapassou todos os limites. Já se convive dentro de uma casa. E a pessoa quer porque quer que Deus, Deus, haja. E Deus pode agir. Mas se aquela pessoa que está com você não quiser. E se ela não quiser. Está destruindo a sua vida. Gente, ó. Tchau e bênção. Lá em Pernambuco dizia assim. Eu não sei aqui no Ceará. Essa parte do dicionário eu não peguei aqui ainda. Está destruindo. Deixe para lá. Está destruindo. Acaba. Acaba. Namoro que escraviza. Relacionamento que escraviza. Relacionamento que leva para o pecado. Relacionamento que destrói com os seus valores. Que destrói com os seus princípios. Que afasta você da sua família. Que afasta você do bem. Que afasta você da responsabilidade do seu trabalho. Que há amizades que levam você para o vício. Que levam você para o álcool. Que leva você para uma destruição de vida. Acaba. E se afasta. Se está destruindo com a sua salvação. Não é saudável. E mais uma vez eu digo relacionamentos aqui. Que eu digo de modo geral. Se está acabando com a sua salvação. Se afaste. Aí é que eu quero responder uma pergunta. Que há algum tempo atrás. Eu falei também outro dia. Mas alguém perguntava assim. Uma filha que dizia assim. Nos comentários. Irmã. E tenho certeza que aqui deve ser pergunta. Questionamento de muitos. Mas se essa pessoa for pai e mãe. Como é que a gente corta o vínculo? Essa filha perguntou um dia. Se for pai e mãe. Como é que a gente corta o vínculo? Lógico que não vai cortar o vínculo. Mas você vai cortar os efeitos do vínculo. Vai dizer mãe. Fofoca. Eu não quero saber não. Eu não quero saber. É para eu não viver a minha vida. Se você for adulto. Olha. A sua vida é uma vida. A minha vida é outra vida. A vontade com Deus é uma só. As nossas vontades são duas diferentes. Vamos entrar aqui. Vamos conversar. A senhora tem seus desejos. Suas vontades. Seus sonhos. Seus planos sobre mim. A senhora tem suas vontades. Seus desejos. Seus sonhos sobre a senhora. Vamos ver aqui. O que é que a senhora pode ceder. O que é que o senhor pode ceder. O que é que eu posso ceder. Para vivermos bem dentro de casa. Mas sem uma vida anular a outra. Sem uma vida anular a outra. Então lógico que o vínculo com o pai e a mãe vai se cortar. Com o filho não vai se cortar. Agora. Esses dias temos dito muito. Tenho dito muito na hora da misericórdia. Você não vai obrigar o outro a amar você. Se o outro também não quer amar você. Porque o contrário do apego é o desprezo. O contrário do apego ao desprezo. A indiferença não tem pior. A indiferença é pior do que o ódio. Porque o ódio ainda é sentimento. Não é gatinho, mas é. A indiferença não é nada. A indiferença quer dizer que o outro não é nada. Para você. Ou que você não é nada para o outro. Então. O apego é prejudicial. O desprezo é prejudicial. Tudo que é demais. Tudo que é para mais e para menos. É prejudicial. E adoece. Então. Relacionamentos que nós não podemos desvincularmos das pessoas. Como pai, mãe. Como filho. É lógico. Você não vai dizendo. Tira aqui o. Tira aqui. Tira aqui o sangue que eu não quero ser mais filho dele. Não. Lógico que não. Você vai continuar sendo filho. Continua inclusive com as mesmas obrigações de honrar. De respeitar. Vai continuar sendo pai. Com o mesmo dever de amar. De doar a vida. Mas. Precisa se encontrar um equilíbrio. Que você continue se doando. Continue rezando. Continue se sacrificando. Continue indo em direção ao outro. Para salvá-lo. E ao mesmo tempo. Cuida da sua vida. Não adianta. Vim ganhar o mundo inteiro. É ganhar o mundo inteiro. Se vier perder a vida eterna. Se vier. A palavra. Ele diz uma palavra. A Sagrada Escritura diz ainda. Uma palavra mais forte. Se vier perder-se a si mesmo. E se causa a sua própria ruína. Se causa a sua própria ruína. Então. É ser ladrão. De si próprio. Quando rouba do coração. Aquilo que deveria ser pertence. Colocando o egoísmo no lugar. Podemos ter uma sede ardente. Pela iluminação deles. Quando Deus assim o desejar. Podemos ter uma sede ardente pela iluminação deles. Quando Deus assim o desejar. Mas devemos esperar isso de sua mão. E não imaginar de maneira vã. Que pode ser adquirido por nossa solicitude e zelo indiscreto. Devemos esperar tudo da mão de Deus. Aquilo que nós podemos fazer. Mas não imaginar de maneira vã. Que tudo isso pode ser adquirido pela nossa solicitude. Ah. Essa pessoa vai ser salva. Esse casamento vai ser salvo. Essa vida vai ser salva das drogas. Porque enfim. Eu estou me dedicando muito para ela. Não. É através da mão de Deus. A mão de Deus. Que através de você pode tocar a vida de alguém. Tal é a vontade de Deus para nos unir e apegar a Ele. Permaneçamos recolhidos dentro de nós mesmos. Até que o mestre da vinha nos contrate. Aqui o autor vem trazer o outro evangelho. Permaneçamos recolhidos dentro de nós mesmos. Até que o mestre da vinha nos contrate. Se Deus nos contrata na vinha de alguém. Para salvar essa pessoa. E fazer render frutos na vida dela. Ótimo. Maravilhoso. Dê frutos. Dê frutos 100 por 1. 60 por 1. 30 por 1. Faça dar frutos. Aquilo que o Senhor confiou a você. E se Ele contrata você trabalhar na vinha de alguém. Para salvar. Trabalhe. 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 Mas enquanto não. Faça aquilo que dentro de um relacionamento normal. Já se acontece. Agora. Tem pessoas que passam na nossa vida. Que aqui há um perigo também. Por quê? A gente tem que sempre lembrar dos dois lados. Aqueles que vão ter uma tendência a se apegar. Mas o outro que também vai ter uma tendência a desprezar os outros para poder proteger-se. E aqui eu quero falar para quem tem um temperamento um pouco mais endurecido. Para quem tem uma cabeça a serviço um pouco mais dura. Como diz lá no Antigo Testamento. Que Deus diz. Meu povo é um povo de cabeça dura. Um povo de serviço dura. Então para quem tem um pouquinho mais de serviço dura. Para quem tem um pouquinho mais. Um temperamento que não ajuda muito. Ou que percebe que não tem uma inclinação tanta a caridade. O movimento é o contrário. O movimento é totalmente o contrário. Você tem que fazer um esforço dobrado. Para sair de si. Em direção ao outro. Nós não podemos também com a desculpa e a justificativa. De proteger a nossa própria salvação. E proteger o nosso próprio coração. Que eu não vou mais agora me relacionar com ninguém. Não. Mas eu preciso descobrir até onde eu vou caber na vida dela. E até onde ela vai caber na minha vida. O problema do mundo hoje, minha gente. É caminhar nos dois extremos. A santidade está no equilíbrio das coisas. A santidade sempre esteve. A gente não vê nenhum santo. Nem doido. Nem apegado a ninguém. Nem doido. Desprezante a ninguém. As duas coisas são loucuras. A gente não vê nenhum santo com exagero para um lado nem para o outro. Todos os santos a gente vê que caminham no equilíbrio. Eles se doam, mas eles também cuidavam de si. Como é o cuidar de si? É o rezar. É o ter zelo pela sua salvação. É o estar sempre fazendo o exame de consciência. Para se confessar e estar com a alma em estado de graça. É se encher da palavra de Deus. É participar dos sacramentos. Especialmente da Eucaristia. Porque você sabe que não tem nada de si. Precisa de Deus. Então precisa da própria vida divina dele dentro de você. Tudo isso é cuidar de si. Para quê? Para gastar com o outro. Uns dias atrás, eu fui na fisioterapia. E aí a fisioterapeuta disse assim, né? Irmã de Viz, como a senhora sempre diz, né? Eu me juntei e juntei força para gastar. Porque quando terminava, ela dizia assim, aí está sentindo alguma coisa? Eu dizia, não, estou ótima. Pronto, irmã, graças a Deus. A minha alegria é ver vocês bem. Eu disse, eu já posso gastar de novo. E aí ela disse assim, eu ajeitei a senhora para gastar de novo. Eu disse, lógico. Não tem sentido. Se a gente fica bem para não gastar, é para gastar de novo. Se eu ficar com dor de novo, vem de novo. Você coloca tudo no lugar de novo para eu gastar de novo. Então, uma coisa é, eu reconheço os meus limites. Sejam físicos, sejam espirituais. Às vezes, você que está lutando tanto por alguém, você vai precisar parar um pouquinho e dizer assim, deixa eu fazer um retiro de silêncio, né? Nesse domingo, eu vou ficar calada lá no sacrário, só rezando, me enchendo. Para eu poder enfrentar essa semana de luta, né? Para eu poder enfrentar esse marido, para eu poder enfrentar esse filho, para eu poder enfrentar essa situação financeira. Para eu poder enfrentar as situações da minha vida. Para eu poder enfrentar esse relacionamento e dizer, não, basta. Basta. Rastragou demais. Gente, basta. Um relacionamento, quando ele está estragando você, basta. Tenha coragem de dizer, não. Aí sim, diga um não, ó. Em letras garrafais. Não. A minha vida não te pertence. Então, essa desordem dos sentimentos que causa o apego às pessoas, deve nos ligar à antena da alma para colocarmos cada uma no seu lugar. E dentro de tudo isso que falei para vocês, algo importante que você precisa aprender também. Aprenda a encerrar os ciclos. Aprenda a colocar um ponto final nas coisas. E começar de novo. E começar um outro ciclo. E começar um outro relacionamento. E começar dentro do próprio relacionamento. Quem é casado, por exemplo, na igreja, não tem como colocar ponto final no relacionamento também. Mas você precisa colocar um ponto final nas situações. E recomeçar dentro do próprio relacionamento. Irmã, e se o outro não quiser? Faça tanto quanto for possível para você. São Paulo também vai dizer isso em uma das cartas dele. Vivei na paz com todos. Tanto quanto for possível. Olha, isso acalmou meu coração com relação a muitas coisas quando eu li essa palavra. Tanto quanto for possível. O apóstolo das gentes. Aquele que andou. Andou. São Paulo andou. Foi missionário. Andou muito evangelizando, pregando. Ele diz isso. Vivei na paz com todos. Tanto quanto for possível. Então, tanto quanto for possível. Viva na paz dentro do seu matrimônio. Dentro da sua casa. Nos seus relacionamentos. Naqueles relacionamentos que você não pode colocar um ponto final. Que você não pode colocar para acabar o casamento. Tem que continuar. Porque, enfim, foi selado no altar. Esse que foi selado no altar não pode ser acabado, não. Agora, coloca um ponto final nas situações. Tanto quanto for possível. Se o outro vai ficar com reticências. Se o outro vai colocar ponto e vírgula. Vírgula. Um travessão para colocar uma explicação. É ele, Deus. Você coloca o seu ponto final. Nosso coração precisa ser um coração bem resolvido, minha gente. Coração, ó. Na mão. Para ser... Esse aqui também eu digo muito, né? Coração na mão para entregar a Jesus. Para entregar ao Senhor. Dentro de uma... Isso é a maturidade espiritual que vai dando também. Junto com a maturidade humana. É algo que me preocupa muito. Diante da nossa geração. Inclusive, não é só geração de jovens, não. Geração de adultos. Bem adultinho. Adultíssimos. Que às vezes não tem maturidade para as coisas. Lógico que tem limite, como eu estou dizendo. Tem hora que você não vai aguentar. Tem que sair para não esganar o outro, né? Tem que ir embora. Deixa eu andar um pouquinho para não matar. Porque chegou no limite. Mas depois você vai ter que voltar e enfrentar a mesma coisa. Tudo isso. A crise. Eu dizia isso em uma formação passada também. Vai trazendo maturidade para que você cresça. É para que você amadureça. Dentro de um próprio casamento que você já tenha 30 anos de casado, 60 anos de idade. Ainda é chance de amadurecer mais ainda. É chance de deixar mais ainda herança de sabedoria para os seus filhos. E você saber se colocar livremente. Gente, é lindo. Olha, é lindo quando uma pessoa sabe. Se colocar livre. Livre. Dentro de uma situação. As coisas estão acontecendo. Ela está vendo. Ela sabe que precisa se envolver. Ela sabe que precisa se enfrentar. Ela sabe que precisa resolver. Mas ela por dentro está livre. Está livre. Ela é livre. É a coisa mais linda de se ver. E me preocupa muito quando eu vejo jovens também. Porque os jovens são os adultos futuros. Mas adulto. Adulto. Que não sabe resolver as coisas. Agora, tem situações que são difíceis. Irmã de Virgem Maria. Tem situações que são impossíveis. Tem situações que a gente escuta assim. Dizendo como é que essa mulher está vivendo. Como é que esse homem está escutando tudo isso. E ainda permanece firme, né? Tem situações que são impossíveis humanamente falando. É onde se conta com a graça de Deus. Mas se precisa encerrar os ciclos. Se precisa colocar um perdão que precisa ser dado. Ele precisa ser dado para o resto da vida. Para aquilo que passou. A pessoa fez de novo. Aí é uma nova situação que você vai resolver de novo. Você vai falar de novo. Uma DR de novo. E vai perdoar de novo. Tem algo importante no perdão que eu queria ensinar para vocês? Quando alguém pedir perdão. Deu perdão. Sincero. Total. Mas existe algo que você pode fazer. Que deve fazer. Para que fique bem resolvido em você. Dentro de você. E o outro tenha consciência também do que causou. Só que você faz de uma maneira que não é passando novamente na cara da pessoa, né? Esfregando na cara dela, não. O que ela fez, não. Mas viveu algo, por exemplo, no matrimônio, no casamento. Viveu algo na família com... Sei lá. Você é filho. Machucou. Magou seus pais. Decepcionou. Também vi um comentário de uma mãe ontem. Minha filha a vida inteira na igreja. A vida inteira na igreja. Duas mães. Uma com a filha e outra com o filho. E agora não se reconhecem como Deus criou. Estão passando aí lutas na sexualidade. Então, decepcionou. Alguém veio pedir perdão? Você vai perdoar. 100%. 70 vezes 7, como diz a palavra, como Jesus disse a Pedro, não é? Quantas vezes? 70 vezes 7. Sempre. Mas, para ficar bem resolvido aqui dentro e você não ficar remoendo depois e ficar trazendo do passado para o presente, passando na cara da pessoa. E para também não perder o perdão que você já deu, perdoe e diga para a pessoa. Diga, olha, eu lhe perdoo. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. O quê? Eu preciso que você agora faça o caminho que me ajude a curar. Se for no matrimônio, por exemplo, a mulher errou, o marido errou, o marido veio pedir perdão. A mulher vai perdoar. Tem que perdoar. Porque não tem outra saída, né? Tem que perdoar. Diga, perdoa você sim, meu amor. Né? Eu perdoo você. E a gente, né, Maria Cristina, com Jesus não tem isso, né? É só daqui para lá. É só dar a gente para ele. Dele para a gente não tem isso. Mas, você vai perdoar e dizer assim, eu lhe perdoo sim. Mas meu coração está machucado? Meu coração está doendo, está sangrando. Me machucou o que você disse. Me machucou o que você fez. Eu perdoo. E o perdão é o recomeço. Faz parte do recomeço o sará. É igual, o irmão Luiz Maria dá muito esse exemplo, né? Você está aqui, de repente estou aqui, Deus me livre, guarde, bato numa câmera, derrubo e quebro, né? Eu digo, irmã Maria Joana, me perdoa. Foi sem querer, eu não vi. Eu não vi. Irmã Maria Joana, perdão. Não, irmã Edir, tudo bem. A senhora saiu já em cima da hora da missa. Não se preocupe, eu entendo. Eu sei que a senhora não teve mais intenção. Me perdoou. Mas consertou a câmera, o perdão? Continua quebrada, cara. Continua quebrada. É só que ela vai dizer assim, mas irmã Edir, a gente precisa consertar a câmera. A gente precisa consertar a câmera e ainda tem uma coisa aqui que não se refaz com o conserto da câmera. Foram os nossos filhos queridos do exército de São Miguel que doaram. Então, quando eu me lembro, irmã Edir, que essas câmeras custaram tanto, que a gente ficou um tempão esperando elas chegarem, que a gente ficou esperando, irmã Edir, que todo mundo se alegrou com a gente, que eu levei as caixas da câmera lá pra cá pela Maria Menina, que mostrei pra todo mundo, que abri junto com todo mundo, isso não tem coisa que pague. Eu digo, não, irmã Maria Joana, vamos refazer. O que é que eu posso fazer pra reparar, né? O que é que eu posso fazer pra pelo menos chegar ao próximo ponto? O que é que eu posso fazer pra provocar no coração da senhora a mesma alegria que a senhora senti naquele dia, né? Eu vou consertar a câmera, eu coloco a câmera no lugar, eu compro outra, eu coloco no lugar, mas o que é que eu posso fazer pra reparar, então, essa outra falta? É isso. Nós não podemos confundir que perdoar é dizer assim, tá bom, eu perdoo. Eu perdoo, entendo que você não teve culpa, ou se a pessoa teve culpa, eu perdoo, mesmo você tendo feito, sabendo o que tá fazendo. Porque tem erro dentro da família que a pessoa faz, sabe o que tá fazendo. Perdoando sim, sabe. E você quando for perdoar, perdoe sabendo que o outro sabia quando fez a coisa errada. E percebe sinceridade, perdoe. Não percebeu a sinceridade, perdoe mesmo assim. E fica de olho. Quando não vem com a sinceridade, perdoe, porque o perdão não é nosso. Nós não temos o direito de reter pra nós. Aí percebeu que a pessoa não foi sincera, o que vai fazer de novo? Olha, olha aberto. Principalmente se for filho. Se você não pode deixar ele errar. É. Pra salvar. Aí volta o espírito de pertença. Você vai salvar. Vai salvar. Esse olho aberto é pra salvar. Nossa, eu tô vendo que meu filho tá pedindo perdão, porque usou drogas, porque me enganou. Tirou coisa dentro de casa, pra poder comprar as drogas. Pediu perdão. Mas eu sei que ele vai usar de novo. Então o que é que eu vou fazer? Olho aberto. Pra quê? Pra jogar na cara dele? Não. Pra salvar ele. Pra salvar ele. Então, aprender a encerrar os ciclos é importante nesse ponto do desapego, do espírito de pertença. Do pertencer ao outro, o outro pertencer a você. E você também não viver apegado a ele. Anular a sua vida, a sua salvação. Então, amar até o ponto de não destruir, não causar a sua própria ruína. E quando perceber que está chegando no limite, para, se preenche, se reabastece. Se alarga os limites pra poder dar de novo. Pra poder gastar de novo. Por fim, aqui no finalzinho do capítulo 24, o livro vai dizer, mantermo-nos, aliás, A paz reinará em nossos corações e o seu amor divino nos colocará em ação sem inquietação. Em ação, nos colocará em ação sem inquietação. Dará moderação e temperança aos nossos movimentos. E assim realizaremos tudo no santo repouso daquela paz de amor, na qual até o silêncio é eloquente. Aquela paz de amor até onde o silêncio é eloquente. Gente, deixar que o outro tenha saudade de nós é bom. Deixar que o outro sinta a nossa falta com esse gesto saudável é bom. Deixa o silêncio também, ele fala. O silêncio também é eloquente. Por quê? Porque quando você silencia um pouquinho na vida da outra pessoa... Estou trazendo várias situações, né? Você pega aquela que cabe na sua vida. Quando você silencia um pouquinho, você está respeitando a vida do outro. Você está respeitando que ele tem coisas que ele vai viver, tem coisas que só desrespeitam a ele. Uma amizade, por exemplo, que você vai a altas horas da noite, você quer saber de tudo. Um dia também uma mãe partilhava dizendo isso. Irmã, duas amigas, eu o tempo todo falando no telefone, tem que dar satisfação, tem que dizer para onde vai, tem que dizer que não está normal. Não está normal mesmo não, viu? Não está normal mesmo não. Então, satisfação de todas as coisas numa amizade não é normal, nunca foi. Uma coisa é você, como eu dizia, comunhão de almas. Em algum momento você vai ver, vai participar da intimidade da pessoa, no sentido de que você vai ver uma dor, um sofrimento dela, você vai ver uma alegria dela, você vai ver de repente ali um jeito dela com os pais em casa, que você não vai ver quando ela está na sua escola, quando está na faculdade, mas vai ver ali porque está na casa dela, porque está na casa do amigo, né? Um amigo aí de jogo de futebol, de repente, vai ver numa amizade ali, no jogo de futebol, uma coisa, e de repente vê depois que aquela pessoa é mais do que aquilo que você pensa. Ela tem mais valores ainda. Então, é muito bonito de ver isso, de construir amizades, de voltar a construir amizades assim, até nisso. Gente, a destruição que o mundo tem feito na mentalidade, porque causando a destruição na mentalidade, causa no sentimento e assim, causa nas ações, as desordens da destruição que o mundo tem causado nas pessoas, até a amizade hoje é difícil de construir com confiança, de construir saudável, porque tudo também tem sido, ao mesmo tempo que tem sido esse exagero de amizades que começam a dar satisfação demais da sua vida para o outro, isso vai até contra o pudor também, de mostrar tudo, de falar tudo da sua vida, do seu coração. Ao mesmo tempo, quem quer uma amizade também saudável e equilibrada, vive pisando em ovos, né? Porque também a malícia do olhar as pessoas também já leva para o outro lado. Então, a lição final que o autor vem nos dar hoje é isso, mantermos-nos, o amor divino nos colocará em ação, sem inquietação, dará moderação e temperança aos nossos movimentos, nem de mais nem de menos, temperança é isso, nem de mais nem de menos. E assim realizaremos tudo no santo repouso daquela paz de amor, na qual até o silêncio é eloquente. Mantermos-nos livres e suscetíveis às operações de Deus já é fazer tudo. Pois é sua divina bondade que deve trabalhar em nós e conosco, sem exigir mais de nós do que com grande humildade apresentar-lhe uma alma vazia de todo desejo, exceto este, de que sua santa vontade seja cumprida nela. O sinal maior de que alguém quer bem ao outro é quando você colabora para que a vontade de Deus seja realizada na vida dela. Seja realizada na vida dela a vontade de Deus. Você vai conduzindo aquela pessoa para Deus e não para si. Agora, nesse conduzir para Deus, você bebe da beleza da alma, não tem como. Eu digo para você como religiosa que meu coração deve ser totalmente de Deus, totalmente, sem acesso de mais ninguém. A clausura do nosso mosteiro é sinal da clausura do coração da monja, da irmã, da freira. É sinal dessa clausura aqui interna. Mas isso não significa que eu só devo ser uma pessoa fria, calculista, dura, que não me importo com ninguém. Não, no conduzir as almas para Deus, eu estou vendo a beleza da alma, os dois olhos eu vejo as coisas bonitas das pessoas. Do mesmo jeito que a gente vai conduzindo, a gente vai vendo as mazelas, né? Mas as mazelas nem me impedem de continuar conduzindo-as, nem a beleza tira o meu foco de Deus, de levar aquela pessoa para Deus para botar nela, entende? Então, eu estou conduzindo alguém para Deus, eu vou ver o que tem de bela nela, eu vou ver o que tem de feio nela. Eu nem vou me deter na beleza dela, porque senão, na beleza da alma, nas virtudes, da coisa boa, né? Nossa, que mãe boa, nossa, que esposa sacrificada. Nem vou me deter nisso, porque senão eu tiro o olhar de Deus e não conduzo mais ela para Deus. Perco ela e perco a mim. Nem posso me deter no que aparece de feio, no que aparece de defeito. Eu preciso olhar para Deus e dizer assim, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a embelezar essa parte aqui que não está tão bonita, né? Tudo para a glória de Deus e para a salvação dessa alma e para a minha própria salvação. Então, nessas conduções, e também, também vou ver as minhas belezas, as minhas feiuras. E não posso colocar também em mim os olhos nem na beleza, nem na feiura, porque o olhar tem que estar em Deus. Eu vou olhar e vou tentar embelezar a feiura para juntar junto com a beleza e entregar um coração mais íntegro para o Senhor. Então, nos seus relacionamentos com todas as pessoas, comece a balizar, a colocar na balança, né? A balancear, a equilibrar e perceber quais são as minhas atitudes que eu estou dando e que está sendo demais. Que está sendo exagero demais. Que já está tirando a pessoa de Deus e que está me tirando de Deus. E quais são as atitudes que estão faltando eu dar? Que está faltando eu dar, porque eu não estou sendo pertença do outro e ele está sendo pertença para mim. O equilíbrio é a beleza, porque no equilíbrio você vai perceber, você vai ver que você comunga da alma da outra pessoa. Você está dentro da vida dela, dentro da história dela. E ela está dentro da sua história, mas sem uma invadir a outra. Sem uma invadir a outra. O jardim ao redor de uma casa é lindo demais, é belo demais. A sala é acolhedora, mas ali o quarto, que a gente pode olhar o quarto como símbolo da câmara nupcial do nosso coração para com Deus, é intimidade com o Senhor. Ali ninguém entra. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então a chave principal para a paz no coração, dentro dos relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis. E ao mesmo tempo, você não tira o foco de Deus, é esquecer de si, ao ponto de olhar para Deus e se doar ao outro, mas exagerar no amor a Deus. O exagero do amor a Deus. Para Deus você pode exagerar, para Deus você pode dar tudo e mais, e inventar. Eu lembro que uma vez, também, num comentário da Hora da Misericórdia, lá atrás, né? Alguém comentou assim. Alguém comentou assim, disse assim... Hoje eu cumpri, né? Enfim, consegui tomar o copo todo. Mas alguém comentou assim... Nossa, que exagero. Essa irmã fala como se Deus fosse o namorado dela. E aí, na hora eu ri, eu pensei, eu disse... Nossa, eu vou precisar... Essa daqui, agora gravei o nome dela, fui ver se ela ia comentar depois de novo, né? Eu disse, essa filha vai ter que vir mais para perto de mim. Por quê? Ela vai ter que descobrir que não é só namorado, que ele é meu esposo. E que não só assim, mas ainda muito mais, nós temos que dar. Palavra, tudo que a gente dá, por meloso que seja, por mal muito que seja, ainda é pouco. O sacrifício que você faz para ter Jesus na Eucaristia, para receber Ele no seu coração, para receber Jesus no seu coração, é pouco. É pouco, todo em pensão, o João da Cruz vai nos dizer. Tudo isso que fizer, todo esforço que você fizer para possuir o divino amor, ainda é muito pouco. Tudo que nós fazemos para ter Jesus é pouco demais. Tudo que nós fazemos para possuir é pouco, porque a gente não vai conseguir nunca abarcar esse amor. Então, a gente vai querer sempre dar mais, mais. Só que esse dilatar do coração para dar mais, para dar mais, para dar mais, para dar mais, não prejudica você, não prejudica ninguém, não prejudica nada. Pelo contrário, você vai ter mais amor para dar ao seu marido, ao seu filho, ao seu esposo, à sua esposa, no seu trabalho, a quem quer, a quem não quer, a quem gosta, a quem não gosta. Você vai ter disposição para amar. Então, olha, foi Deus, exagere, exagere. Olha, letras e garrafas, exagerado, aos pés do Senhor, exagerado. A gente vê um monte de exagero com as pessoas, por que eu não posso com o Senhor? Pode e deve. E aí, eu trouxe essa filha no meu coração, disse, essa vem para perto, né? Essa vem para perto, não para longe, essa vem mais para perto, para eu ensinar para ela que não é só namorada, ele é o meu esposo, por isso eu posso e devo, e que ela também vai amar como esposo. Ela também vai amar o Senhor como esposo, porque ele não quer só nós religiosos, ele quer toda a alma humana como a alma esposa dele. Então, olha, tarefa de casa hoje, amar a Deus com todas as suas forças. Está apegado a alguém, coloque no lugar da sobra do amor que está sendo dado a alguém, coloque no lugar mais amor pelo Senhor. Tira o foco, coloque o foco em Deus. Divida esse foco. Ninguém é tão bom e tão perfeito na nossa vida que mereça todo o nosso foco, não. Não existe essa. Pessoal, precisaram certos momentos da nossa dedicação. É diferente. As palavras, eu gosto muito de colocá-las assim, ortograficamente, cada um no seu lugar, porque elas nos ajudam a entender. Então, ortograficamente, dedicar-se a uma coisa. Colocar o foco é outra. Você coloca o foco, você acaba com a sua vida. Você se dedica, você constrói a sua e a do outro. Eu finalizo aqui, então, com você, com muita alegria, e ao mesmo tempo com pesar, porque não... É um assunto que rende, né? Que rende, 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 tem muito o que dizer. Mas eu quero, então, encontrar você em outros momentos. A Hora da Misericórdia é uma delas. A Hora da Misericórdia sempre nos fala desse amor. Amor com Deus é na prática. Eu quero encontrar você todos os dias, então, na Hora da Misericórdia, no texto do combate, no Santo Rosário da Madrugada, na Pompeia, porque em todos os nossos momentos, Jesus está aqui exposto, esperando para ser amado. Deus abençoe você. Quem como Deus, ninguém.